Já no campo de ataque, já batida pelo Castro. Só que aí o Ednei não se ligou e o Ednei está reclamando agora com o Castro. Por essa tentativa de cobrança rápida, não deu certo e o 13 já vai para o ataque. Bola na frente para o Alisson Bahia, vai brigar com o Kelvin, ganhou o Alisson. Ganhou mais uma, já vai chegando na grande área. Pode cruzar para quem vem de trás, bola para o meio, olha o gol contra! Gol! É do Galo! Gol contra de Márcio Goiano! Kelvin foi para o bote e o Alisson Bahia ganhou de novo dele. Aí ele vai correndo para a área, chega na linha de fundo, o Joab fecha na pequena área. O Alisson Bahia teve o tempo de tomar a decisão, ia cruzar para trás, botou para o meio e o Márcio Goiano foi tentar cortar e jogou contra o Patrimônio. No início da reta final do primeiro tempo, 39 do primeiro tempo, Márcio Goiano joga. Para tirar o Castro. Sai para o contra-ataque agora o Cleo. Cleo tocou na frente, Márcio Goiano. Recuando o Cleo. Cleo tenta ganhar ali pelo carrinho, bola para trás. Glauber, Ednei, Ednei pelo alto, tenta alcançar o Vanderlande, bola na velocidade, Vanderlande vai chegar, cruzou para o meio. Olha o Gênesis! Gol! Gênesis! É do calcaia! A velocidade de Vanderlande, vindo pelo lado esquerdo da defesa do 13, ele deu um verdadeiro passe para o Gênesis, que só meteu a cabeça na bola e ela foi lá para dentro. Veja de novo! Marlon estava fechando, a bola veio na segunda trave e Gênesis cabeceou como um bom centroavante. Mandou para o... Esquerdinha já deixou. Vai Gindré! Cavadinha para dentro da grande área e o toque do... Já correu ali para dentro da área. Dessa vez, ou vai ficar ali com o Gindré ou com acho que o Júlio Ferrari. Olha lá, o Anderson Gindré e o Esquerdinha. Ele e o Esquerdinha preparados para a cobrança. Esquerdinha já deixou. Vai Gindré! Cavadinha para dentro da grande área e o toque do Euler. Vai ter sobra! Gol! O Alisson Bahia é do Galo! A ajeitada de cabeça do Euler Viana foi qualquer coisa de sensacional. A cavadinha bonita do Anderson Gindré. A assistência do Euler. E o gol de o Alisson Bahia. Dentro da pequena área, centroavante não pode perder gol. De novo! Ganhou de cabeça ali o Euler Viana contra o Castro. Chegou para tocar de perna direita o Alisson Bahia. Bola no fundo! Que pegou a Covid-19. Está voltando aos poucos. Entrou no segundo tempo. E quem sabe pode deixar o seu no finalzinho do jogo. Birungheta na cobrança de pênalti. 47,5. 2x1 para o 13. Pode pintar o terceiro do Galo. Parte Birungheta. Ele contra Romero. Parte Birungheta. Perna direita. Deu paradinha. Foi Birungheta. E o homem está de volta. Birungheta é do Galo. Para fechar a conta. Para sacramentar a vitória do 13 no amigão. Birungheta. Paradinha. Um passo. Perna direita. Goleiro de um lado. Bola do outro. Mais três pontos para a conta do Galo do amigão. A primeira vitória em casa na Série D do Brasileiro. Finalmente saiu. Tchau. 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 Tchau.